Mais um estádio, agora o de Flórida Paulista, estádio Municipal Francisco Espangelo, olha que legal, que beleza, que eu nunca tinha vindo, meu pai jogou futebol aqui, meu tio ali, muito legal, vou deixar registrado aqui, depois eu vou pôr no Youtube também, olha que legal, vou tirar uma foto, mais um, é isso, vou deixar registrado, fui!